Acabamos de voltar do Suns Club, eu fui lá com a minha mãe pra lá, que ela queria dar uma olhadinha nas coisas, né? Aí eu peguei mais um pacote de fraldas pro Nicolas, 48 fraldas, tava 36 reais, essa Hug Supreme Care, que é a fralda que eu quero usar nele, né? Então já é o segundo pacote de fralda P, e agora tem um RN e dois P's, eu acho que por enquanto pra começar, né? Não sei até quando que ele vai usar P, se vai ser M, não sei, mas eu fui atrás disso, gente, de manta. Essa daqui é da própria marca do Suns Club, né? Members Mark. Essa daqui tava 49 reais, duas mantinhas, super macia, super gostosa. Hoje mesmo eu já vou lavar, que eu já tô lavando as coisinhas, né? Tô gravando vídeo separado. Hoje é dia de lavar essa parte de enxoval aqui, né? Então hoje eu já coloco pra lavar junto com a outra que ele tem, junto com as outras coisinhas. Aí eu peguei esse packzinho de meia aqui, das princesas, pra Alice, que ela tá precisando de meia, né? Agora principalmente que vai vir o frio, aí eu peguei essas três, que ela gosta dessas meinhas. E agora é isso aqui que eu vi muita vantagem, que é o Mop. Eles chamam de rodo mágico, né? Sabe quanto que eu paguei, gente? Olha, olha que lindo. Esse daqui eu paguei 48 reais. E detalhe, vem o refil junto. Geralmente eu pago mais que isso na noviça, e aí vem só ele assim, sem refil. E o refil quando você vai ver é quase 30 reais. Esse aqui eu paguei 48 com os dois. E um novo. Vou até jogar o meu fora e vou usar esse daqui que tá novinho. Bem bonito, né? Eu gostei muito, gente. Eu gostei muito. Achei que super vantagem, por isso que eu acabei comprando. Aí eu peguei umas outras coisinhas também, mas o que eu mais queria mostrar é isso daqui mesmo. As mantinhas, as coisinhas de bebê. Ah, e a... E essa almofada aqui. Essa almofada aqui, que a Alice ficou encantada. Encantada, também da marca deles. Almofada infantil de unicórnio. Aí ela, quando você põe pro outro lado, olha, ela fica... Ela muda de cor. Então fica azul, fica rosa. Enfim, ela amou, né, filha? Aham. Então é... Quis porque quis. Não lembro quanto foi. 49, 59, uma coisinha. Aí ela tá nessa fase agora das almofadas. Hoje é dia da arrumação aqui em casa. Eu tô tirando pó, limpando e organizando as bagunças do quarto da Alice. Tô colocando tudo aqui em cima, guardando. E depois eu vou partir pros guarda-roupas, né? Já arrumei o meu. Já arrumei mais ou menos as roupinhas do Nicolas. As maiorzinhas. Tô lavando. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Meu marido já deu uma limpadinha no chão. Já limpou os vidros. Já me ajudou aqui em tudo. Lá já tá organizado. Já arrumei. Aí eu tô... A Alice tá aqui brincando. Né? Fazendo baguncinha olhada. E eu lavei roupa ontem. Já secou. E agora essas roupinhas aqui grandes do Nicolas eu vou estender. Porque no vídeo anterior eu mostrei, né? Que eu lavei, já passei todas as roupinhas pequenas. Agora as grandes eu vou... As maiorzinhas, né? Do M pra cima eu já comecei a lavar. Aqui eu deixei um pijama meu de molho. Aqui uns brinquedinhos dele pra ver se ficam bem branquinhos. Isso aqui daqui a pouco tá seco. Já vou recolher. O almoço vai ficar pra daqui a pouco. Que a gente vai dar uma saídinha. Nos próximos vídeos eu vou contar o que que está acontecendo na nossa vida. Enfim. Tô dando uma ajeitada aqui. Eu adoro essas arrumações. Amo, amo. Se deixar eu fico o dia inteirinho fazendo isso. E vou ficar, né? Porque tenho tanta coisa pra arrumar. Aqui tem a cama baú. Tem uma série de coisas. Eu coloquei as roupinhas do Nico. Todas assim dentro dessas embalagens, sabe? Sabe essas embalagens que a gente... Quando a gente compra edredom, lençol, essas coisas que a gente coloca... O que vem essa embalagenzinha? Eu sempre guardo, né? E agora foram super úteis, né? Porque as roupas já estão todas lavadas. E aí pra proteger, pra não pegar pó nem nada... Já estão lavadinhas, passadinhas, tudo bonitinho... Eu coloquei tudo aqui pra depois eu ver onde que eu vou guardar exatamente tudo direitinho. Então, a princípio, por enquanto, elas estão assim, todas empacotadas. As fraldinhas, coeiro, mantinha, toalha também estão todas guardadinhas assim, tá? Aqui são só as roupinhas. Fora as maiores, né? As maiores eu também vou guardar. É que tá faltando passar ainda. São as que eu lavei no final de semana. Essas daqui já estão tudo no jeito. São todas as que eu vou usar agora de cara. Bom dia, pessoal. Essa é a nossa feira de hoje. Acabamos de voltar. Hoje até que tá mais ou menos tranquilo de encomenda. Aqui tem vagem. Nosso mix de legumes. A cenourinha ralada. Repolho. Tem couve. Tem a salsinha. Tem cenoura. Tem mandioca. Abobrinha. Chuchu. Cebola. Tomate. Brócolis, que anda muito caro. Abóbora. E alface americana, que a gente usa pra fazer as saladinhas, né? Que o Itaú adora. E é isso. Essa é a nossa feirinha de hoje. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje é terça-feira. Hoje é dia de aula. Sim, nós vamos daqui a pouquinho lá na casa dos vizinhos aqui. Na verdade, do outro prédio, né? Da outra torre. Minha mãe e eu. Vamos lá dar a nossa terceira aula. Terceira aula tem dado super certo. Eles têm gostado muito. Já tivemos... Nossa, várias alegrias nessas aulas. Eles estão enchendo a gente de orgulho. Eles estão fazendo as coisas muito direitinho. Estão aprendendo super bem. A gente está super orgulhosa. Super orgulhosas, na verdade. Está sendo muito legal. A gente está se divertindo muito. Eu preciso gravar mais vídeos falando sobre isso pra vocês. Eu estou dando uma ajeitada aqui em casa. Estou esperando a minha mãe chegar com a Alice e com a minha avó. Porque enquanto a gente está lá dando aula, que é duas horas mais ou menos, a minha avó fica com a Alice. E aí elas se divertem aqui, né? É muito gostoso. E é isso. Já recolhi a roupa. Já guardei a louça. Falta colocar as marmitas na geladeira das encomendas que eu vou entregar mais tarde. Falta arrumar as camas. E agora é 1h22. Daqui a pouco minha mãe deve estar chegando pra eu já poder ir lá. Ir lá com ela. Ah, deixa eu mostrar pra vocês duas coisinhas. Olha o que o Nicolas ganhou. Quem deu foi a Luísa. Ela é a irmã da minha cunhada. É uma fofa maravilhosa. Ela falou que queria dar mamadeira de presente pro Nicolas. Quando ela falou mamadeira, eu imaginei que fosse uma. Não imaginei que ela fosse dar o kit inteiro. Ela é doida. Doida, doida, doida. Meu Deus, é muita mamadeira. Quatro mamadeiras. Ela já deu logo o kit todo pra todas as fases do bebê. Eu não sei se ele vai mamar. Se ele vai usar mamadeira de cara. Mas tenho certeza que eu vou usar depois. Como eu usei com a Alice. A minha intenção é amamentar. Mas... De preferência não por muito tempo. Né? Vamos ver. A gente não sabe. Cada filho é uma história. Olha que coisa linda. Então, vieram essas duas aqui. Essa outra aqui, que ela é um pouquinho maior. Essa daqui é de 330ml. E essa daqui é de 125ml. Ela é menorzinha. Essas três aqui são azuis e essa não. Ela falou que não tinha azul. Então, ela acabou comprando a normal. São lindas. Eu usei com a Alice. E eu super recomendo. É uma marca maravilhosa. Eu gostei demais dessa mamadeira. Olha. Sem contar que ela é linda, né? Olha. Eu gostei muito dessa azul. Então, já tenho o kit completo já. Olha a pequenininha que linda. Então, tem essa. Tem essa também. Essa é um pouquinho maior. E essa. Ai, amei. Amei. Luísa, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Te dê em dobro. Todo esse carinho. Com o nosso bebê que tá chegando. Tá bom? Muito obrigada. Eu amei. Uma outra coisa que chegou. Foi esse tapetinho de mês-versário. Niki, sabe? Sabe? Foi esse tapetinho aqui. Eu tô pisando porque eu vou lavar, tá, gente? Coloquei aqui no chão pra vocês verem. Eu não imaginava que ele fosse tão grande assim. Eu não sei como é que eu vou registrar isso. Mas, enfim. Eu acho que eu tenho que colocar no chão e tirar foto de assim mesmo. Eu achei que não dava, mas agora testando eu tô vendo que dá. Eu comprei no Mercado Livre. Ela fez personalizado pra mim. Eu encontrei essa imagem na internet. Fiquei apaixonada do Pequeno Príncipe. Quem me conhece sabe o quanto eu amo esse tema. E eu sempre falei que se eu tivesse um menino, seria esse tema. Então, aqui tem a fita métrica. Ali tá o nomezinho dele, Nicolas. E os meses, né? Pra gente ir registrando conforme a gente... Conforme vai chegando o mês berçário dele. Então, aqui a gente coloca o bebê. Ali tá a coroa do príncipe. E é isso aí. Eu mal posso esperar pra usar. Nossa, muito lindo. Eu amei. Eu vou depois dar uma lavadinha. Vou passar. E vou guardar. Quando ele tiver um meizinho, eu já começo a registrar. Oi, pessoal. Já tomei meu lanchinho aqui. A Alice já tomou o lanchinho dela. Voltamos da aula. Minha mãe e minha avó já foram embora. Ai, e eu tô aqui dobrando roupas que eu lavei ontem. E é isso. A aula de hoje foi ótima. A gente se diverte demais com aquele casal. A gente tá criando, assim, já uma certa amizade, digamos assim. E, nossa, tá sendo muito produtivo. Tá sendo muito gostoso. A gente se diverte o tempo inteiro com eles. Eles são fantásticos. É muito, muito engraçado, gente. Nossa, é muito gostoso a gente transmitir, assim, o nosso conhecimento. Mesmo que seja tão pouco, assim, né? A gente sempre acha que é pouco. Que a gente engatinha perto desses chefes de cozinha por aí. Mas é muito gostoso a gente poder ensinar pra quem realmente, assim, tá disposto. Tem vontade, quer aprender. É muito gostoso. E é isso. Ai, eu tô sem arma. Eu começo a falar e fico sem arma, olha. E é isso. Eu vou guardar essas roupas aqui. Eu vou esperar o Léo chegar, que a gente tem um compromisso. Depois eu vou contar tudo pra vocês. Tudo que tá acontecendo. Eu quero reunir num vídeo só e falar sobre isso. É... Não posso falar mais nada agora. Depois a gente comenta com calma, tá? E é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Gente, olha que lindo esse prato do dia hoje. Mãe, o que que tem aqui? Explica. Cebola, tomate. Cebola, tomate, azeitona preta. Cheiro verde. E o bife tá temperado com alho. Que bife que é? Esse daí é coxomole. Esse é coxomole. Então esse, quando a gente coloca amaciante, né, gente? Ele vira filhomelho. Ele vira filhomelho. Quase. Mais ou menos isso. Fica bem suculento, bem gostoso. Então o nosso prato do dia vai ser esse bife de panela cebolado. E olha que massa, mas essa panela. Tá ali embaixo. Ah, mas você pôs bacon? Tá, tem que ser. Dá um gostinho. Aí ela... Olha que panela legal. Essa panela é velha. Dá vovó. É panela de vovó. Olha. Ela fecha assim. Aí agora ela vai cozinhar ali bem bonitinho. Na hora que estiver pronta eu mostro. E aqui vai... Vai pra fazer o estrogonofe, né? Essa queimadinha aqui. Vai pra... Depois fazer o estrogonofe. Ali tem... Carne pra desfiar. Carne pra desfiar. Bom, gente. Ficou assim na marmita então. Ele deu uma encolhidinha, né? Acontece isso às vezes com o bife. Aí o nosso prato do dia é arroz à grega. Esse bife aqui de panela. E a batata sautê. Então ficaram assim. Oi, pessoal. Tô esperando a Lícia terminar ali de fazer o lanchinho dela. E já vou fazer algumas atividades que eu tô atrasada. Porque ontem eu fui lá na aula. Acabei não dando as atividades dela do dia. E muitas escolas já voltaram. A grande maioria. A grande maioria já voltou. E a Lícia não. A escola ela pede pra gente assinar um termo, digamos assim. Na qual a gente tem que falar que o nosso filho está vulnerável. Ele tá com defasagem de aprendizado. E precisa, assim, absurdamente da escola. Senão não pode voltar. Não é o caso da Lícia. Graças a Deus. Ela não está vulnerável. Ela não está com defasagem no ensino. Nem nada disso. E ela pode ficar em casa. Claro que eu preferia que ela voltasse. Mas, né? Enfim. E claro que eu também tenho medo. Ainda mais agora que eu tô no terceiro trimestre de gestação. Essa pandemia tá totalmente descontrolada. A gente tá sem saber de nada. Enfim, né? Eu tô muito dividida. Enquanto isso, ela tá em casa. Eu vou cuidando dela. Muitas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Aos poucos eu vou falando aqui pra vocês. E por falar em pandemia... Hoje, meu pai vacinou. Graças a Deus. A primeira dose. Ele tomou a vacina de Oxford. Eu não vou deixar a foto aqui porque meu pai, ele não gosta. Ele não gosta que tire foto, que grave, nada. Por isso que meu pai não aparece aqui. Ele odeia ser gravado. Odeia, 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 odeia. Então, é por isso que eu não mostro aqui. Mas ele tomou a primeira dose. A próxima é só daqui a três meses. Devido o que aconteceu com o meu sogro. E devido o que aconteceu com o meu tio. Meu tio hoje foi internado. Ele também não tá bem. Isso é horrível. Acabei de receber essa notícia. Vamos barrar aqui. Ai, meu Deus do céu. Que família que não foi afetada, né? É difícil. Então, meu pai só mudou de ideia por causa disso. Por causa do meu tio, por causa do meu sogro. Porque senão ele não ia tomar. Ele foi meio que arrastado. A minha mãe não vê a hora de tomar. A gente era meio que contra. Não contra. A gente ficava na incerteza, né? Será que realmente, né? Poxa, essa vacina é segura e tudo mais. A gente ficava, assim, nessa incerteza. Mas, gente, é o que nos resta. A gente tem que tomar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não posso. Porque eu tô gestante. Depois eu vou amamentar. Não sei como é que vai ser. Eu não posso tomar. Se eu pudesse, eu tomava também. Porque é melhor ser cobaia da vacina do que do vírus, né? Então, a gente chegou nessa conclusão. Por isso que minha mãe agora, ela tá agoniada pra tomar. E meu pai mudou de ideia. E olha que pro meu pai voltar atrás é muito difícil. Meu pai é turrão, sabe? Que nem eu. Eu também sou teimosa. Eu também tenho um pouco de dificuldade de voltar atrás. Não tanto que nem ele, meu pai. Ele é mais difícil nesse sentido, né? Mas, graças a Deus, ele mudou de ideia e tomou. E ele foi meio que obrigado. Porque se ele não tomasse, ele não poderia voltar a trabalhar. Meu pai, ele é funcionário público, né? Pra quem não sabe, ele trabalha na CT. Só que ele trabalha interno. E ele teve que tomar. Porque senão, ele ia ser mandado embora por justa causa. Então, ele foi meio que obrigado, né? Mas, enfim. Ele tomou. E agora é... Torcer pra que ele não pegue esse vírus horroroso. E torcer pra que não dê nenhuma reação, né? Porque a de Oxford, ela costuma dar muita reação. Pelo menos que a maioria das pessoas que eu conversei... Tiveram reações fortíssimas. E eu espero que não seja o caso dele. Né? Vamos ficar aqui na torcida. E, gente, é isso. Eu vou encerrando o vídeo. Porque eu acho que ele já tá um pouquinho grande. Peço desculpas à ausência. Minha vida tá uma loucura esses dias. Ai, muita coisa. Depois eu vou atualizando. Tá bom? Um beijo. Obrigada por assistirem. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de continuar seguindo a gente aqui no canal. Mesmo não podendo comentar. Tá bom? Obrigada pelo carinho de todos. Até mais. Tchau.